Olha! Eita! Minha gente! Não! Bem-vindos a mais um vídeo de estorge aqui do nosso canal. E olha só, temos muitas caixas aqui para a gente vasculhar e ver o que tem dentro. O que vocês acham? Tão animados? Porque eu estou muito animada e eu vou começar já arrancando de primeira uma caixa para a gente ver o que tem. Ai gente, mas eu estou querendo arrancar aquelas lá do fundo, mas não adianta, tem que começar pelo começo. E aqui no começo a gente tem uma coisa que eu amo demais, que é a árvore de Natal, gente. Olha! Tem uma árvore de Natal. Estamos bem quase na época do Natal. Olha que bonito esse quadro para colocar na parede, que bonitinho. E roupa, né gente? Todo estorge tem que ter muita roupa. Roupa de cachorro, que bonitinho. Roupa de criança, muita roupa de criança. Olha só. Que lindo! E as roupas estão bem boas, gente. Roupa de criança é só lavar que dá para usar tudo de novo. Então, nessa primeira caixa, tem um negócio ali no fundo. O que é isso? Ah, um negócio de encher colchão. Encher colchão de ar. Tem uma mala, um negócio aqui dentro também. Hum! Eu vou ter que basculhar melhor essa caixa, hein? Material escolar. Vamos tirar essa caixa para cá. Bom, pessoal. Nessa caixa ali, só tem roupa mesmo. E aí, eu esqueci de falar para vocês que nós alugamos um caminhão para poder pegar as coisas desse estorge. E do outro, né? Que vocês sabem que a gente comprou dois para pegar tudo de uma vez. Hoje de manhã, eu fui lá e gravei o último vídeo que vocês já assistiram. E aí, a gente foi lá, alugou o caminhão para pegar as coisas. Depois, vamos gravar tudo isso daqui, colocar aqui dentro do caminhão e ir lá para retirar as coisas daquele outro estorge. Aqui, ó, uma cafeteira. Eu acho que essa cafeteira funciona, porque ela está até bem embaladinha. A única coisa que tem nela é pó, gente. Mas o pó, depois, é só lupar. Nem tem muito que ela funciona. Aqui, eu vou colocar água. E onde que é para colocar o pó do café? Não sei onde que é. Tem que ver depois. Mas ela, aparentemente, está boa. Porque se eles tiveram o cuidado de passar o papel aqui nela, a fita, significa que ela está boa. Aqui tem essa caixa. Eita! Eita que a caixa abriu com tudo! Gente, foi coisa para tudo quanto é lado que pulou. Espera aí! Olha! Isso aqui é... É coleção, gente! Olha que bonitinho! Daquele... Do trenzinho. Como lembra? Como é o nome desse desenho aqui? Do trenzinho? Gente, passava na cultura. Gente, não lembro, mas olha, tem aqui para montar o trenzinho. Que legal! Olha a carinha dele. Nossa, eu gostei! Achei muito legal esse daqui. Muito bacana. Então, aqui tem uma caixa de brinquedo. Uau! Temos o que? Um computador. Se ele funciona ainda, não sabemos. Mas deve funcionar, né? Porque a pessoa guardou, deve funcionar. Vamos ver se tem bateria ainda. Acho que não deve ter bateria mais, não. Não. Tem que colocar ele para carregar, mas o teclado está funcionando. Não tem nada arrancado. Aparentemente, ele está bom. E tem mais brinquedo, ó. É uma caixa... Que terrível! Estava pesada que quase que eu não consegui carregar, ó. Trenzinho. Aqui tem o... Wood, né? Ó, o menininho escreveu o nome dele aqui, ó. Houston, acho que era. Aiden. O nome da criança é Aiden, do dono do brinquedo. E aqui vários. Olha, o Black Panther. Pantera negra, gente. Que bonito. Ele acende uma... Vocês viram aqui que ele acende? Ele fez um barulho. Ele fez um barulho. Que legal! Faz barulho ainda. Ó, vamos olhar aqui dentro da caixa, gente. Tem mais. Esse daqui é do desenho dos carros. É o Matt, né? O Matt, né? Sei lá como que fala. Um pezinho de ginástica aqui junto. Um... Um bichinho, ele faz barulho. Porque, olha... Ele é de ligar. Alguma coisa é pra ligar. Então, tem vários brinquedos legais, gente. Ai, eu adoro. Adoro brinquedo, gente. Eu não sei. Eu sou suspeita pra falar. Eu gosto muito de achar brinquedo. Particularmente. Eu sou uma criança ainda. Principalmente quando são assim, olha... Carrinhos. Essas coisas assim... Que... Eu assisto desenho até hoje. Depois que a Agatha nasceu, gente. Eu só assistia desenho. Todo que é desenho animado, eu assistia. Aí tem um cachorrinho. Que cis! Tá pedindo beijinho, cachorrinho. E é isso, ó. Então, vou colocar de volta aqui os brinquedos. E vou pegar mais uma caixa. Pra poder mostrar pra vocês. Já trago com o cabelo e tudo, gente. Aqui, ó. Como é pra fora. Esse daqui não é bem fechado. Ele pega bastante poeira. Ó. Uma fantasia do... Homem de ferro. Pra criança, ó. Isso aqui lavou. Só... Dá pra criançada usar, hein. Adoro. Homem de ferro. Um dos meus personagens favoritos. Aí um... Um brinquedinho pra criança. Que limpou também. Vai funcionar. Eu acho. Só botar pilha, né. Não sei se... Acho que tem que colocar pilha mesmo. Uhum. Tem que colocar pilha. Mas achei bem bonitinho. Já vou colocando aqui no caminhão. Depois a gente vai acabando. Olha, é um trabalho da criança. E a cadeira... A cadeira tá boa, gente. Ó. É só tirar o pó. É uma cadeira de couro. Bem bonita. Pode servir pra alguém ali. Fala ali. Tá bem boa mesmo a cadeira. E tem essa mala. O que será que tem nessa mala? Ó. Que bonitinho. De zero a três meses. Um casaquinho de esquimó, gente. Que gracinha. Aqui, ó. Acho que é uma sacola. Uma sacola de memória, gente. Sabe quando a mãe guarda roupinhas que trazem memória? Aidan. Ó. Eu vou mostrar, gente. Porque não tem sobrenome. Não tem nada. São as fotos do ultrassom. Do Aidan. Ela guardava. Por isso que eu falei. É memória, gente. Que dó. Vou colocar aqui de volta. Como é que a gente acha? Uma forma de devolver, olha. Que fofinho. O casaquinho. A calça jeans, gente. Olha. Devia ser as primeiras roupinhas dele. O que é isso aqui? Papel só. A mantinha. Provavelmente foi a mantinha que ela usou na maternidade, ó. Olha esse aqui. Amarelou já com o tempo, né? Vai amarelando. Mas é uma camisa. E um chapéuzinho do Chaves. Olha que fofinho. Lindo. Uma graça. Tem mais coisa aqui. Eu acho que ela tinha uma menina também, ó. Porque tem uma roupinha de menina. Que gracinha. Sapatinho. Mais um chapéuzinho do Chaves, olha. Que bonitinho. Então, era uma menina e um menino. Tem até uma fralda, pelo amor de Deus. Mas é que é uma fralda suja, né? Não. É saber. Esse povo guarda tantas memórias. Capaz de guardar até fralda de xixi, né? Ó. E ela tem aqui guardado, até hoje, o teste de gravidez. Tá ali dentro, ó gente. Dentro da caixa, o teste de gravidez. Ó. Que lindo. Achei... Achei bonito. Ó. Olha aqui. A foto. O cordão umbilical. Ó. Gente. O negocinho do cordão. Vamos ver o que tem aqui dentro. Será que é o... O que é isso aqui? Ó. Congratulations. Uma colherzinha de prata, gente. Olha que fofo. Sabe que era comum antes dar uma colherzinha de prata de presente, né? Que lindo. Aí tem as roupinhas, tem o umbiguinho da criança e tudo. A pulseirinha, ó. E olha esse daqui, gente. Aiden. Aiden First Lost. É o primeiro dentinho que ele perdeu. Tá guardado aqui, ó gente. Dentro desse negocinho, ó. Eu não vou abrir, né? Mas vou deixar aqui, ó. O primeiro dentinho que ele perdeu, tá aqui dentro desse negocinho. A chupeta e o negocinho de prender a... A gente prendeu o cordão umbilical. Que legal, né? Como assim... Você vê a diferença, gente? De capricho de um storage pro outro? Aqui tudo bonitinho. A caixinha das memórias. Embora a pessoa tenha perdido o storage. Mas ficou a caixinha, as coisinhas dobradinhas ali. Claro que aqui tem pó porque entra por baixo do negócio aqui. Mas eu achei bem caprichado, bem caprichosa as coisas. Uma caixa frágil. Calma que eu vou pegar mais. O pé da árvore de Natal. Vamos ver o que tem aqui nessa caixa. Ah, são coisas de criança, gente. Um livro. Livro de historinha. Ó. Uma gracinha. Vários livrinhos. Caneta. 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 Caneta é bom. Caneta sempre faz falta. Pacotes e pacotes de caneta. Tinta. O que é isso? Ah, tecladinho, gente. Ó. É tipo pra tocar piano. Será que tá... Vamos ligar. Será que ainda funciona? Vou com a pilha. Olha. Gente. É pra treinar a tocar piano, eu acho. Que da hora. A pilha tá bem fraca, então é por isso que não tá dando. Mas é pra treinar, né? Tocar piano. Achei legal. Achei útil. Um... Tamanduá. É um tamanduá, né? Acho que é um tamanduá. Vou sair do sol. E mais livros. Livro de história. Livro do Peter Pan, né? Que a gente... Já assistiu muito o desenho. Bela e a Fera. Corcunda de Notre Dame. Umas baratinhas. Dando a baratinha da saia de filó. Do sapato de veludo, né? Também tá aí. Esse aqui o que é? Também é de música, ó. Esse tá sem pilha. É um tapetinho musical. Então, nessa caixa... É isso. Eu vou tentar... Ser rápida. Porque eu quero ver se eu mostro tudo num vídeo só. Se não der, a gente faz um segundo vídeo curtinho. Mas eu quero ver se eu mostro tudo hoje. Não, gente. Aqui acho que não tem nada, ó. Deixa eu ver. O que tem dentro dessa sacola? Tem bem embalado. Crescenta em sacola. Vamos ver. Um cofre, ó. Um cofre, ó. Mas não tem nada. Um cofre do tigrão. De vidro. Por isso que tava bem embrulhada, né, Adelina? Deixar aqui no cantinho pra não quebrar. O que é isso? Nossa senhora. A pantufa tá feia, hein? Mais livro, ó. Livro pra colorir. Esses daqui parece que estão bem... Bem novinhos, ó. A pessoa não coloriu nenhum. Todos eles sem colorir. Essa caixa aqui praticamente... É lixo. Vamos ver só o que que é isso aqui. A embalagem pra guardar... Guardar algumas coisas. E nessa caixa que tá escrito Kitchen. Frágil. Coisas de cozinha. Vamos ver. Será que é coisa de cozinha? Não é coisa de cozinha, gente. É coisa de Natal. Amo coisa de Natal. Pisca-pisca. Tudo novo na caixinha, gente. Adoro. Estrela, ó. Mais pisca-pisca. Mais... Tapetinho. Então, com certeza, isso daqui... Vai tudo lá pra casa. As bolinhas eu não sei, né? As bolinhas... Eu acho que eu vou... Levar pra feira. Porque eu já tenho tanta bolinha. Será que essas daqui tão bem bonitas, né? Bora pro... Gente... Bom, pra agilizar, já coloquei algumas caixas aqui pra poder mostrar pra vocês. Então, vamos lá. Aqui nada mais é do que laços. Laços pra fazer presente no Natal, de aniversário. Uma mochila. Uma mochila velhinha. E o que será que tem aqui? Às vezes não tem nada, né, gente? Ah... Olha que lindo! São umas bolas... Com uma flor dentro. Achei bem bonito. Achei bem bonito. Vou separando aqui essas coisas pequenas. Deixa eu ver. Aqui tem outro zíper. Tá vendo? Achei interessante. Minha gente... Não. Olha... Eu não sei, mas tem até... Esse é a pilha, ó. Esse negócio é a pilha. Passou tão rápido que vocês nem viram, né? Vocês não viram. O que que era? Demorou, né? Eu nunca tinha achado, gente. Não que... Não é nada, nenhum absurdo. Mas é engraçado a gente achar, assim... Coisas pessoais dos outros. Tão íntimas, assim, né? Estranho você pegar ali no negócio, né? E... Eu nunca tinha achado. E agora... Em dois que eu arrematei... Encontrei. Vocês viram? Que coisa, gente. Que coisa. Epa, parece que tem mais... Não acredito. Esse é roxo, gente. Eu não posso mostrar, né? Porque... Seria falta de respeito com algumas pessoas. Só aqui, ó. O negócio... Do negócio... Mãe, minha gente. Eu não sei nem porque que eu tô rindo. Mas vou botar aqui, ó. Que aí eu mostro mais ou menos. Que eu sei que vocês tem curiosidade, ó. É um negocinho cor-de-rosa. O negócio roxinho. O negócio roxinho. Coloquei ali junto com os negócios de presente. Cês gostam, né? Cês dão risada. Cês gostam que a Adeline ache os negócios... Fica constrangida, né? Eu vi os comentários do vídeo. Vocês falando. São danadinhas. Cês gostam. Ó. Coelhinho. Junto com os negócios tem pelúcia, gente. O Pikachu. O Pikachu. Ixi. Agora quando eu pego aqui, assim, alguma coisa que já tá meio dura ali... Eu já até me assusto, gente. Que isso? Um lençol de cetim. Esse negócio não sei o que que é. Daqui a pouco a gente acha mais coisa aqui ainda. Você começa a palpar e acha o negócio meio duro. Aí você já me assusto, gente. Que será? Que será? Que que é isso? Ah, a mão do Capitão Gancho. Do Peter Pan. Lembra do Capitão Gancho, gente? Então, nessa caixa... São essas coisas. O guardalinho aqui. O brinquedinho da pessoa. Né? Pronto. Vou guardar. E aqui... Deixa eu ver o que que é isso. Não sei o que que é. Ah, é papel, ó. Ah, isso aqui é bom, gente. Papel pra embolhar coisas. Embolhar coisa pra mudança. Isso é bom. Aqui um bichinho de pelúcia. Mais um cofrinho de porquinho. Uma madeira. Gente, isso aqui são sementes de alguma árvore. Eu acho, né? Não é? Olha. Estranho. Pisca-pisca. Fantasias de... Ah, não. Não é fantasia, não, gente. Isso aqui é uma bota pra você colocar na lareira. Um negocinho pra você colocar biscoito pro Papai Noel, olha. Cinco e noventa e nove. Esse aqui eu gostei. Já vou deixar... Não, um porquinho acho que eu não vou querer. Mas eu separo... Eu deixo separado, gente. Coisas que eu quero pra mim. E coisas que eu não quero. Que aí, tipo, é pra vender. Pra... Pra doar. Enfim. E é isso. Então, nessa caixa... Vamos pegar uma próxima. Então, vamos ver o que que tem nessa caixa aqui. Vamos ver. Nossa, um ventilador, gente. Só que tem que limpar ele. Se limpar, ele é um ventilador bom. Ó, porque ele é de dois negócios, ó. Duas partes. Achei interessante. Olha. Ó, um celular quebrado. Não tem nem bateria mais. Papel. Uma frigideira pra fritar a panqueca, ó. Mais umas copinhas. Um pente. Uma lâmpada. Nossa, essa aqui tá um pouco pesada. Ai, gente. Vou até abrir ela deitada assim, ó. Ai, gente. Vou até abrir ela deitada assim, ó. Ai, gente. Tá pesado. Oxi. Ai, gente. É coisa de cozinha. Misturada com coisa de criança, ó. Giz de cera. Coisa de botar o leite, ó. De criança. Forma. Aí tem um ursinho junto com a forma, ó. Que que tem aqui dentro. Dessa sacola. Nossa, a sacola tá boa, hein. Ai, é coisa pra esquentar o leite, eu acho. Ó. Nossa, tem muita coisa. Acho que é pra tirar o leite, ó. Tá vendo? Tem um negócio aqui. Tá todas as coisas aqui dentro, ó. Um pé de televisão. E eu acho que eu vi que tem uma televisão ali, gente. Um quadro de uma mulher na praia. Mais brinquedo, mais um macaquinho. Um negócio de passar. Esse aqui é um negócio de fantasia, ó. De Halloween. Um facão ensanguentado. Que horror. Olha, esse aqui é... Nossa, tá com todos os carrinhos. É uma coleção, gente. É um caminhão cegonha com todos os carrinhos. Esse lado tá tudo. Mas falta esse lado aqui também, ó. Dá pra comprar mais carrinho pra colocar desse lado. Que bonita, né? Gostei. Achei bem legal. Aqui mais, ó. Vários giz de sal. Já ficou aqui. Um pacote. Ah, esse aqui é pra acender na lareira. Ou pra fazer churrasco, ó. Na churrasqueira. Esse aqui eu não sei pra que que serve. Pra colocar mamadeira. Aqui. Vela. E lá no fundo, um espelhinho de dança. Um bichinho do Vila Sésamo. O chapéu do Wood. E... Uma coisa... De organizador. Será que tem... Será que tem o quê? Dinheiro? Xuxinha de cabelo. Gente, nessa caixa... Tem bichos de pelúcia. Olha o tamanho desses bichos de pelúcia. Vários. Vários. Cachorrinho. Olha, esse aqui tem até etiqueta, ó. Nossa, que fofo esse cachorro, gente. Que fofinho. Será que ele tem algum nome, alguma coisa? Achei muito bonitinho esse cachorro. E aí, bem no fundo da caixa tem esse brinquedo aqui, ó. Esse daqui eu acho muito legal. Bem educativo. Bom pra treinar. Coordenação motora. Bem legal esse daqui. Tem mais essa caixa aqui. Uma guirlanda. Tá meio feinha essa guirlanda, mas dá pra arrumar ela. Dá pra comprar mais umas flores e arrumar essa guirlanda. Vamos deixar separadinha. E olha o que temos aqui. Mas é bem antigo, gente. Um rádio pra carro. Super antigão. Tá vendo? Tem entrada pra CD ainda. Bem antigo. Mas pode ser que alguém queira, né? Tem gente que gosta. De som antigo. E nessa caixa temos muita roupa também. Nossa, ultimamente estamos achando muita roupa. Epa. Olha. Ah, pensei que era do trenzinho, não é? Mas é um livrinho de história também. Com atividades. Mais um bichinho. Uma arminha. Uma caneca, olha. De Chicago. Cheia de sujeira aí dentro. Parece coisa de tinta. Ai, gente. Aquele zima que eles vendiam lá na... Olha. Aqueles vendiam na 25 de março. Já é a segunda vez que eu acho. Que eles faziam um barulho bem estranho. Parecia que era uma cigarra gritando, olha. Aí tem essa... Acho que é um cesto pra lixo. Esse negócio aqui eu não sei pra que que serve. Mas é um utensílio de cozinha. Mais uma caixa. Olha que gracinha. Ah, e esse daqui tá bem bom ainda, gente. É um macacãozinho agora pro frio. Esse aqui tem que levar e lavar, ó. Tem umas roupas que são muito bonitinhas. Uma sacola pra sair... Fazer o... A caça aos doces do Halloween. Do Tigger Tree. Ó. Dá pra encher a cabeça do Homem-Aranha de doce. Um carrinho. Esse aqui porque é... Caneta. Ele sozinho, muita atividade escolar. Tem muita coisa. E aqui? Acho que é remédio só. Vamos ver. O que tem aqui? É tipo lente pra câmera, será? É pilha. Esponjinha pra maquiagem. E batom velho. Uma máscara do Batman. Uma máscara do Batman. Esse aqui que é um... Olha esses tênis, são bons. Tá novinho ainda, ó. Lavou, trocou o cordão. Olha o solado, gente. Isso vai tudo pra minha venda de garagem. Olha o outro. Só temizão bonito, ó. Que dá pra usar bastante ainda. O que é isso aqui? O que é isso? Ah, é um casaco. É tipo um colete, ó. Só que ele tá do avesso. Ele pode ser usado das duas maneiras, ó. Tanto de um lado, quanto do outro. Gostei dele. Nossa, e tá novo ainda, ó. 40 dólares. A pessoa pagou. Ai, gostei dele. Acho que eu vou pegar pra mim. Vou lavar e vou pegar pra mim. E olha só, encontrei o outro quadro que faz par com esse daqui. Tem esse negócio que é pra colocar... Tipo uma rampa pra colocar o carro pra trocar o óleo, mexer embaixo. Tem um espelho, ó. O espelho tá embrulhado. No papel filme. Tem duas panelas grandonas, ó. As panelonas pra fazer sopa, ó. Aqui tem chave pra mexer em carro, ó. Alguma chave. Essa bacia aqui é pra colocar embaixo do carro pra quando vai trocar o óleo. Aí tem esse negócio que é tipo um roupeiro. E aí eu vou levar pra usar na minha venda de garagem. Que eu posso colocar as coisas. Posso pendurar a roupa aqui assim também, ó. Eu achei bem interessante. Tem um cadeirão. Deixa eu tirar esse aqui, ó. Tem roupa aqui ainda que eu vou mostrar pra vocês já, já. Tem esse cadeirão. Minha luba que enroscou ali, ó. Um cadeirão. Gigante. Tem outro espelho grandão aqui, ó. Embrulhado nesse papel bolha. E tem esse daqui que é tipo uma estantezinha, olha. Tem lugar ali pra guardar a garrafa. Aqui pra... Tipo um barzinho, eu acho. Né? Achei interessante. Dá pra colocar lá naquela meia parte da varanda do lado de trás. Sabe onde a gente faz churrasco? Vou tentar ver se eu coloco lá. E aqui tem uma televisão. Vocês viram que tinha o pé da televisão. Ih, mas olha. Tô achando que ela não vai funcionar, tá vendo? Porque ela já tem uma quebrada aqui. Então, muito provavelmente que essa televisão já não funciona. E ela é mais antigona também. Então, a gente vai levar. Se ela funcionar bem, se não funcionar a gente joga fora. E aí tem mais essas duas caixas aqui que eu vou mostrar pra vocês. E mais duas que eu já tirei lá fora. Então, vamos lá. Vou mostrar essas duas caixas aqui agora. Ó. Luva de boxe, gente. De criança, ó. Não é nada profissional. Uma bola. Aqui é mais brinquedo, ó. Uma bola de basquete, uma bola de beisebol. Isso aqui é pra montar um trenzinho, ó. É o trilho pra montar um trenzinho. O... Pumba. O chimão e pumba. O carrinho. Máscara do Black Panther. Que faz algum barulho ainda. Porque... Acho que ela acende aqui. Ela tem lugar pra colocar pilha. O... Homem de ferro. Mais carrinho. Mais carrinho. Aqui, ó. E mais os super-heróis aqui. Que legal, gente. Ó. Esse aqui é tudo brinquedo também. Olha esse aqui. Vou colocar filha. Ó o trenzinho. O trenzinho pra montar ali que tá os negocinhos. aqui. E um saquinho de bolica, ó. Bolinha de gude. Esse daqui é do... Capitão América, né? Esse símbolo. É. Parece que tem roupa. Gente, eu não aguento mais ver roupa. Poxa. Poxa. Tô cansada de tanto ver roupa já. Esse aqui é um canguru. Pra colocar bebê. E sapato. Será que serve em mim? Sapato. Tamanho 8. Meu número é 7,5. Nossa, olha que bota bonita. Olha que bonita essa bota. O duro aqui. O sapato de couro, conforme ele fica muito tempo, ele vai endurecendo, né? Aí tem brinquedo junto. Olha, um tênis da Colt. Que lindo. Nossa, esse aqui tá bem bonito ainda. Só lavar. Um sapatão. De salto. Chinelinho. O que mais? Olha. Tem mais esse sapato. E encontramos uma bíblia. Será que é bíblia? Não. Não é. É um livro. Da Caterine. Woods. É. Então, sapato. Agora faltam duas caixas. Bom, pessoal. As últimas duas caixas eu vou mostrar pra vocês que não tem muita coisa. essa daqui, olha, só tem brinquedo, uma pista de carrinho do Hot Wheels, aqui uma parte de brinquedo, um jogo e aqui uma caixinha com álbuns, né? Pra colocar foto do bebê, desde recém-nascido até o quinto mês, eu acho, de vida. E alguns livros, tá vendo? Alguns livrinhos. E aí nessa outra caixa, aqui, tem utensílios de cozinha e aí três copos desses daqui gigantescos, olha. Olha o tamanho, gente, do copo. Olha, vou colocar aqui do meu lado pra vocês terem noção o tamanho desse copo. Quem é que vai beber alguma coisa num copo desse? Então, eu achei bacana levar pra casa pra fazer vaso de flor. Você coloca as flores... Eu nunca tenho vaso lá em casa. E todos os que eu acho, eu acabo dando pra alguém. Então, eu vou pegar esse daqui pra fazer vaso de flor. Eu acho que o tamanho é perfeito. São três. Eu achei gigante. Custa 10 dólares cada copo desse aqui. São bem antigos, sabe? Porque a caixa tá bem velha já. E aí dentro da caixa Temos alguns utensílios de cozinha, ó. Uma espátula, medidores, um negócio pra fazer carcolé, pau de macarrão. Enfim, essas coisinhas. E aí vocês viram as coisas que tinham lá dentro. São essas daqui. A estante. Ah, deixa eu terminar de mostrar aqui pra vocês. Vamos ver se as roupas são boas. Tô ficando pra o vento não levar. Ó. Olha que jaqueta boa. Uma jaquetinha da Puma. Como tava dentro do saco, então ela não pegou muita poeira. Uma blusinha de lã. Uma camisa. Camisa jeans. Uma camisa dessas de tecido bem fininho. Uma camisa de cetim. Olha que linda essa camisa de cetim. Tá bem bonita ela. E aqui tem duas, ó. Uma camisa branca. Com uma blusinha por baixo rosa. Tem mais aqui. Mais três ainda. Aí tem essa blusa. Ó. Sei lá. Ela é meio estranha, né? Tem tipo uma sobreposição, ó. Mais uma camisa branca. E um moletom pra usar no Natal. Então essas foram as coisas. Aquela estante. Os dois espelhos. E aquela outra que tá aqui. Peraí que eu vou trazer. Olha, gente. Que bacaninha esse daqui. Eu achei bem legal. Bem... Cara de antigo, sabe? Esse aqui acho que é só empurrar pra lá, ó. Tipo, eu que quase destruí. Esse aqui tem que parafusar aqui, ó. Será que tem coisa guardada aqui dentro dessas caixinhas? Vamos ver. Chave. Moeda. Ó. A gente sempre acha moeda, né? Vamos ver nessa. Mais moedas. Quantas. Vamos colocar tudo junto, ó. Tô devendo, né? Ao vídeo das moedas. Eu sei que a gente vai fazer. E aqui acabou. Bom, pessoal. Muito legal, né? Eu gostei muito do estilo que eles pintaram, assim. Essa... Estantezinha. Não sei como que eu vou falar, né? Tem lugar aqui pra colocar bebida. Gostei. Bom, e mais um vídeo vai chegando ao fim. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. Obrigada pela paciência. Espero muito que vocês tenham gostado e tenham se divertido em mais um vídeo de estorge. Muito obrigada mais uma vez. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.